É não, gente! Então, vamos homenagear os pedreiros aí e vamos comer arroz com feijão e um ovo frito. Hum, gente, isso aqui tá muito bom. Tô com muita fome. Vamos homenagear, né, quem trabalha de verdade, que são os profissionais, né, que ficam no sol quente todo dia. Hum, que muitas das vezes só tem o ovo frito pra comer, né? Então, homenagear os nossos companheiros de trabalho. Vocês também que estão trabalhando aí no escritório, na sombra, fica pra vocês o oferecimento desse tato de arroz com feijão e ovo frito. Hum!